Nunca vi um ET não, Terezinha? Ainda não. Sérgio, é interessante que ouvindo a sua palestra ontem, né, aqui no Campus Party, você perguntando lá pra nós, eu fiquei me recordando de, algumas vezes, até foi esse ano mesmo, que vi algumas coisas diferentes do céu, porque a gente, que é astrônomo amador raiz, a gente diferencia um satélite, diferencia um avião, um meteoro, coisas desse tipo, ISS, Hubble e tal. O mais interessante é que, por duas vezes, eu estava com as garotas estrelas, um grupo de seis meninas, por volta de oito horas da noite, nós já estávamos quase indo embora. Sabe quando, de repente, você está olhando para o céu assim e aparecem lá três brilhantes luzes, tão brilhantes quanto o planeta Vênus, quanto a estrela Sirius? E naquele auge de estar olhando, você fala, olha, 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 e as crianças olham e você fica impactada com aquilo que você está vendo. E aí, de repente, elas começam a sumir aquelas luzes. Da última vez, Sérgio, sem brincadeira nenhuma, as meninas podem comprovar, eram três estrelas formando um triângulo, ali na região sul, para baixo ali da... Eu não me lembro bem a constelação que era, eu acho que era Tucano, porque fica bem no sul, então a gente tem um horizonte muito bonito. E as meninas olharam, a gente ficou impactada. E pega o celular, filma, filma, quando a gente vai filmar, cadê? Aí vai para o aplicativo para olhar qual seria aquele satélite tão brilhante que tinha aparecido ali. Nada. Então, são apenas essas coisas, assim, que acontecem. Mas ET eu nunca vi. Entendi. Gostaríamos muito que eles aterrissassem lá em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, temos um céu fabuloso, né? Aí eu te convido, vou mandar falar para eles, dar um recadinho para eles lá. Que é um ótimo lugar para eles pousarem, né? Com certeza, Planalto, lá, região, com bastante, bastante explantações, o pessoal gosta de ver os ETs das explantações, de repente eles fazem lá um pouso lá e colocam aquelas imagens maravilhosas para nós lá em Rio Paranaíba. Lá tem, lá tem mato para amassar, viu? Muito, muito mato para eles amassarem lá. Tem.